E estamos de volta a mais um dos meus vídeos. Hoje com uma coisa diferente, fora do Spectrum. Temos esta beldade. Comprado, cá em Portugal, este fantástico televisor retro, com entrada SCART, diz SVHS, mas em princípio será S-Video. Tem duas saídas de áudio e a ligação de eletricidade normal. Aqui a marca. Está em ótimo estado. Tem um design fantástico. Muito, muito bom. Portanto, dá para vermos os componentes lá para dentro. O botão de power é vermelho, os fones e a antena. E está aqui, este televisor retro fantástico. Assim visto nesta posição. É, portanto, um dos primeiros televisores portáteis da altura. Temos aqui uma pega em metal. Portanto, puxamos para a frente, levantamos com calma e já está. Isto é metal. O encaixe aqui debaixo, parece-me ser plástico, mas tem aquela barrazinha de metal. Parece-me. Mas não tenho certeza. Mas aqui é tudo metal. Temos aqui a configuraçãozita básica, o botão de menu, subicanais e o som. E, portanto... Já se imaginaram a passear com isto? Tipo, em vez de levarem o rádio na rua, levam um televisor. Isto é um design fantástico. E, não só tem um design fantástico, como... Olha lá. O 48K ao lado do televisor. E, se adicionarmos um gravador de cassetes a preto. Espetáculo, não é? Se, em vez do 48K, tivermos um 128K. É, isto fica... Espetacular. Já se, só para o design. As cenas antigas, as cenas retro, tinham um design fantástico. Fica muito, muito bom. Até para consolas antigas, isto fica espetacular. Olha aqui, uma Master System. Também tem um bocado de vermelho, tal como os Spectrums. Olha lá. Está um mimo. Está espetacular. E, se quisermos, meter alguma coisa mais tchanã, mais arrebatadora. E, que tal isto? Que tal este MSX gigante? Espetacular. Que também tem uns traços de vermelho. Para condizer ali com o botão vermelho. Hã? Uou. Só vos digo, uou. Isto está mesmo um mimo. Um mimo. E o televisor dá para tirar a frontal. Portanto. Já não fica tão bonito. Por acaso, gosto bastante daquela frontal. Aquele plástico protetor. Não sei se o objetivo destes televisores era serem usados com isto tirado fora, ou com isto montado. Mas julgo que deveria de ser com isto. Porque não estou a ver a malta a tirar isto sempre que quisesse usar o televisor. Espetacular. Se tirar assim... Pá, isto está um mimo. É pena o televisor fazer reflexo. Mas... 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 Vou ligar isto e ver se funciona é capaz de dar um bocado de trabalho porque não tenho comando deste televisor mas não me parece que seja ao fim do mundo meter um televisor deste a funcionar e aos teus considerados Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto